Olá pessoal, aqui é Andréa Bonn, professora de alemão e hoje eu vou ensinar você a dizer dores nas costas em alemão. Mas antes disso, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos vídeos. Então, como eu digo dores nas costas? Então, costas é Rücken. O U tremado tem som de U, você faz um biquinho e fala I, U, U, Rücken, Rücken e dores é Schmerzen, Schmerzen. Então, essa CH tem som de X, Schmerzen e o Z tem som de TS, Rücken, Schmerzen, dores nas costas. Como que eu posso dizer, então, eu estou com fortes dores nas costas. Ich habe starke, starke é fortes, Rücken, Schmerzen. Ich habe starke Rücken, Schmerzen. Eu tenho fortes dores nas costas. Ich habe starke Rücken, Schmerzen. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo. Auf Wiedersehen! Tchau!